Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados do mês de maio, então fica ligado aí! Bom, e no dia 2 de maio tem a estreia do filme O Atentado ao Hotel Taj Mahal, que é um ótimo filme de suspense, né, que conta um pouco da história dos ataques que aconteceram, incluindo o Hotel Taj Mahal, em Mumbai, na Índia, no ano de 2008, né? É, e a gente já tem um vídeo de análise sem spoilers aqui no canal. E no dia 9 vai estrear Cemitério Maldito, que é uma nova adaptação daquele terrorzão que conta a história de uma família que se muda para uma casa nova que fica perto de um cemitério sinistro, né? E umas tretas começam a acontecer aí tanto com a família quanto com os vizinhos. Então, assim, esse filme promete! E nesse dia também tem a estreia do Pokémon Detetive Pikachu, né? É, e esse filme é baseado no game Detetive Pikachu, e aqui o Pokémon vai resolver mistérios. Nesse dia também estreia o filme Mormasco, né, que é um filme brasileiro muito inquietante, assim, faz analogias ao corpo ficando doente e ao mesmo tempo a sociedade adoecendo, ruindo, né? Ele é bem interessante esse filme. É, e a gente já tem análise aqui no canal desse filme também, é uma análise sem spoilers. E no dia 16 de maio tem a estreia do John Wick 3 Parabellum, né? É, e esse é o terceiro capítulo dessa saga aí do John Wick, que é com o Keanu Reeves, né? Então é muita ação! Bom, nesse dia também tem a estreia do Hellboy, que é pra galera dos quadrinhos que curte o personagem, é? É, e esse personagem tem aquela aparência diabólica, assim, porque ele é filho de um demônio e de uma feiticeira. Então, assim, eu tô com uma expectativa legal, assim, acho que vai ser interessante. E no dia 23 de maio estreia o Aladdin, que é a nova versão do clássico da Disney, o Aladdin aqui, só que em live action. É, e aqui a gente vai ter, então, um jovem que vai se apaixonar por uma princesa e vai precisar da ajuda do gênio pra conquistar ela. Lembrando que o gênio é o Will Smith aqui nesse filme, né? Ele parece super divertido, então a gente vai conferir com certeza. E no mesmo dia vai estrear Brightburn, o filho das trevas. Com o trailer já fiquei com medinho! É, a gente vê ali um alienígena, né, que é criado por um casal americano, e conforme ele vai descobrindo os poderes dele, aí a coisa vai ficando sinistra. E no mesmo dia também vai estrear o filme Tolkien. Olha, que a gente é muito fã de Tolkien, né, e o filme é que vai mostrar um pouco da vida dele, principalmente na juventude, e mostrar algumas das inspirações do Tolkien pras obras dele, né? É, e eu vou te dizer assim, eu gosto muito de assistir esse tipo de filme que mostra a carreira brilhante de alguém, né? Tu vê que é um cara muito talentoso, e vai ser muito legal mergulhar um pouquinho nesse universo Tolkien. É, nesse dia também estreia o Ed Astra, né, que é um novo filme de ficção científica, envolve ali viagem no espaço e tal, e é com o Brad Pitt e o Tommy Lee Jones, né? É, o hype desse filme ainda não tá tão alto, mas eu tô com uma expectativa, né, pelo assunto em si e pelos atores, então vamos ver se vai ser bom. E no dia 30 vai estrear Godzilla 2, Rei dos Monstros. Que é aquele filme do monstrão, que todo mundo gosta de ver destruindo tudo, e aqui a gente vê que os efeitos especiais parecem bem caprichados, né? Então também tô curioso pra ver como é que vai ser esse novo Godzilla. E no mesmo dia vai estrear o filme Rocket Man, que é sobre a vida do compositor e cantor Elton John. Então pra quem curte Elton John, ou pra quem quer conhecer um pouquinho mais da vida dele, é uma boa pedida. É, outro filme que estreia nesse dia também é aquele M.A., né, que mostra um pouco a vida da Sue. Ela convida os jovens ali a fazerem festa na casa dela, oferece bebida alcoólica pra eles e tal. Mas o comportamento dela vai mudando e ela vai ficando cada vez mais assustadora e controladora. Eu fiquei assim, ó, animadíssima com a estrela. Parece sinistro, né? Bom, e agora vamos conferir os destaques que a gente trouxe aqui de filmes que vão estrear no Netflix em maio. Pô, e no dia 13 de maio tem a estreia do Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, né? É, e a história do Teddy Bundy, que é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, e a gente vê esse filme da perspectiva da Liz, que era a namorada dele. E o ator que vai fazer esse filme é o Zac Efron. Pô, e no dia 24 tem a estreia também no Netflix do The Perfection, né? Que parece ser um filme bem estranho, bem instigante. É, parece ser um terror psicológico bem interessante. Bom, e aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de filmes mais aguardados agora pro mês de maio que a gente separou aqui no canal, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês, deem um like aqui pra dar uma força pro canal do Bulldog Nerd, e não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook, e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho